Fala rapaziada, Theo Santana, DestinoChina.com, mais um vídeo então, mais um tópico aí que eu acabei postando no Instagram, se vocês não seguem o Instagram da DestinoChina, procurem, não tinha disponível DestinoChina, então eu criei DestinosChina, pode ser o destino você, seu amigo, seu avô, seu tio que seja, então a gente criou um canal aí que se chama DestinosChina, o nosso site é DestinoChina.com, mas o nosso Instagram infelizmente acabou se tornando DestinosChina, que provavelmente são os nossos seguidores, ou seja, eles vão ter uns grandes destinos aí com a importação com a China, mas de qualquer forma, sigam o nosso canal aí DestinoChina.com e o tópico de hoje é containers e armazenagem de produtos, aí eu sempre escrevo alguma coisa, uma introdução e vou falar a partir da introdução para vocês terem uma ideia, por exemplo, alguns questionamentos muito comuns a pessoas que estão iniciando essa atividade de importação, ou seja, como essa mercadoria vai chegar no Brasil, beleza, então vamos começar pelo primeiro tópico, que é um tópico bem importante, como que essa mercadoria vai chegar no Brasil, beleza, você vai ter que comprar esse produto da China, de um fornecedor, o fornecedor vai preparar toda a produção, eu estou falando de uma forma mais rápida e prática para vocês entenderem, está pronto o produto, fez pagamento, bom, bom, recebeu, ok, está pronto, como que essa mercadoria vai chegar no Brasil? Ele vai colocar no depósito, no armazém, esse armazém vai ser carregado no caminhão, num caminhão não, num container, beleza, o produto entra no container, vai para um lugar onde eles vão abastecer, onde ele vai esperar esse container, ele vai entrar no navio, do navio ele leva até o porto, chegando no porto no Brasil, esse container faz toda a parte de embaraço do aduaneiro e ele é enviado para a sua casa, ah, mas parece algo de outro mundo, claro, você tem que ter experiência, então faça a sua primeira importação e você vai entender todo o processo, é claro que demora para aprender, todo mundo, o cara que fala que é o especialista da China, ele pode ser o especialista, a gente é especialista, todo mundo é especialista, mas ele ainda sempre está aprendendo todo dia com a importação ou a exportação, então, por exemplo, a gente faz já 5, 10, 15 containers por mês, até mais de alguns meses, mas a gente sempre está aprendendo, sempre existe uma novidade, sempre existe um desafio, então, o produto vai chegar, como que ele vai chegar, claro, normalmente ele vai de navio, ou se você fizer por avião também, ele vai chegar, pode fazer de avião e tudo mais, mas nesse caso, a gente está falando de containers, ou seja, armazenagem de produtos. Preciso pagar algo para isso? É claro, você vai ter que contratar uma agência no Brasil de logística, que ela vai preparar toda a parte de envio desse container, ou seja, ela vai contratar uma empresa aqui na China para fazer toda a parte interna de envio, despacho, geração de BL e tudo mais, e a partir daí ele vai enviar, e quanto é que custa isso? Cara, depende da época do ano, a gente pode fazer uma cotação de um container de 20, 40 pesos a 1.500 dólares, até 2.500 dólares. Ah, Teal, mas eu vi o container por 1.000 dólares. Ah, beleza, então pode ser 1.000 dólares. Mas normalmente, entre 1.500 a 3.000 dólares. Por exemplo, agora, a gente está na época do Ano Novo Chinês, ou seja, o preço dos containers dispararam lá em cima. Mas se você pegar uma época mais tranquila, aqui na China, normalmente o preço abaixa, então tem que ver exatamente qual que é a época do ano, né? Mas, e aí, essa armazenagem, como é que funciona? Como funciona uma armazenagem de produto aqui na China? Beleza, vamos pensar, então. Digamos que hoje você vai comprar de um fornecedor. Essa armazenagem, normalmente o fornecedor vai fazer tudo para você, você não precisa se preocupar com ela. Mas o caso que preocupa mesmo é quando você quer comprar de dois fornecedores, três fornecedores, quatro fornecedores. Como é que você vai fazer essa armazenagem? Você vai precisar de uma empresa parceira aqui na China para estar fazendo isso para vocês. No caso, a Destino China. Se vocês precisarem de um serviço de armazenagem, a gente pode estar fazendo. Tá, mas aí, como é que vai funcionar? Beleza. Ou você paga direto para a empresa que vai prestar esse serviço para vocês de armazenagem, onde ele vai buscar de um lado do Nordeste, de um de Santa Catarina, de um de São Paulo e de um de Belo Horizonte. Ele vai juntar essas quatro compras, ou seja, você paga para a empresa que vai fazer esse pagamento, para essas quatro empresas. Essas quatro empresas vão agendar uma data específica para estar enviando os produtos para o depósito, ou seja, para o lugar onde vai ser feita a armazenagem. A partir dali, a gente recebe essas mercadorias. Por exemplo, a gente quer armazenagem. Normalmente, é melhor quando você está localizado em uma área central. Ou seja, por exemplo, São Paulo. Todos os fornecedores vão mandar para São Paulo, a gente vai receber em um depósito. Tem uma marcação no chão, onde a gente coloca os produtos. A gente vai ali e coloca, bum, 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 todos os produtos. Recebeu um, recebeu dois, recebeu três, recebeu quatro. Está tudo recebido. A gente coloca aqui certinho, a partir dali. Fala, está tudo pronto. Vamos agendar agora a parte de envio. A gente liga para quem faz a parte logística da sua empresa, e a gente fala, está tudo pronto. Pode estar liberado para o dia 10. Aí o cara, ah não, tem um com o navio saindo no dia 15. Ah, beleza, está saindo no dia 15, então está. A gente pega esse produto e manda para o porto. Do porto, vai embora para o Brasil, e a partir daí você faz toda a parte de recebimento de mercadoria, despatinho do doaneiro vai lá, apresenta o BL, a Profile Invoice, Packing List, todos os documentos que são necessários para fazer importação. A partir daí, o produto provavelmente vai ser enviado para o seu depósito, para a sua casa e para onde você quiser. Então, essa armazenagem de contêineres na China é um processo bem comum. A gente tem bastante experiência, a gente faz isso para vários clientes, principalmente, é claro, para clientes que queiram comprar uma quantidade de um fornecedor, dois, três. Porque o que acontece, às vezes você, por exemplo, eu estou com um cliente agora que está comprando três CBM, que é a metragem cúbica de um fornecedor. Ou seja, ele tem que... O que ele vai fazer? Ou ele faz uma carga compartilhada que, normalmente, eu não recomendo, porque é uma confusão, é uma dor de cabeça, porque tem que esperar pelo próximo. Eu não recomendo, mas já fiz várias vezes por exigência de clientes, principalmente pela questão de dinheiro. Mas ou você faz esse tipo de armazenagem aí que eu acabei de comentar no vídeo, né? Beleza? Espero que tenham gostado. Foi só um vídeo rápido e prático falando sobre esse tipo de situação. E é isso. Se puderem assinar o canal aí, eu agradeço. Vai ter um botãozinho ali. Tento fazer sempre vídeos aí de cinco e seis minutos para não ficar muito chato falando um monte de besteira. Ah, para de falar, vai dormir. Não, então eu tento falar algo mais rápido e mais prático onde eu consigo ajudar vocês aí também e trocar o máximo possível de informações. Valeu! Muito obrigado! Termino o vídeo por aqui. Se gostaram, não esqueçam de assinar o canal aí e puderem gostar do vídeo, divulgar isso aí para o pai, para a mãe, para o tio, para os amigos. E é isso, galera. Muito obrigado. Eu volto a trabalhar. Valeu, um abraço. Até mais. Fui! E aí 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 Amém.